E aí, juventude pseudo-comunista! Esse é o segundo vídeo da nossa série O Economês dos Presidenciáveis. No vídeo de hoje, nós vamos falar do candidato do PDT, Ciro Gomes. Acompanhe com a gente. Você que tá louco pra saber sobre a URSSAL, acompanhe e curta com a gente. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o candidato do PDT, Ciro Gomes. Ele que tem como vice-presidente a senadora Cátia Abreu. Ciro Gomes tem três economistas liderando o seu plano econômico de governo. Sendo eles, Roberto Mangabeira Unger, Nelson Marconi e Mauro Benevides Filho. Qual é o tema central da proposta econômica do Ciro Gomes? Nós podemos definir a proposta do Ciro Gomes como sendo uma proposta desenvolvimentista. O que significa isso? É uma linha econômica que defende a participação ativa do Estado pra promover o crescimento econômico. Vamos seguir aqui agora aquela nossa lista de 11 pontos sobre as características econômicas. E o primeiro ponto, privatizações. Ciro Gomes não é contrário às privatizações. Por outro lado, é contrário à privatização da Petrobras e da Eletrobras. Além disso, ele pretende expropriar os campos de petróleo que foram leiloados durante o governo Temer. E também pretende suspender o acordo entre a Boeing e a Embraer. Segundo ponto, reforma trabalhista. Ciro Gomes é contrário ao atual modelo ou atual à reforma trabalhista que foi aprovada durante o governo Temer. E pretende revogá-la e propor uma nova reforma trabalhista. Terceiro ponto, reforma da Previdência. Ele defende um modelo de capitalização. Vamos falar um pouquinho mais sobre o modelo de capitalização. Ele sugere um programa que combine três aspectos. Primeiro, renda mínima para trabalhadores que recebam até um salário mínimo. Repartição para trabalhadores que recebam até três salários mínimos e meio. E por fim, o regime de capitalização para trabalhadores que recebam acima destes valores. Quarto ponto, autonomia do Bacen. Ou seja, a autonomia do Banco Central. Ciro Gomes afirma que o Banco Central atua como a autonomia criminosa em função da participação de elementos do setor privado no seu conselho. A atuação do Banco Central, no caso da proposta elaborada pelo Ciro Gomes, se dará como modelo americano, onde se tem metas para a inflação e metas para emprego. A sua gestão também irá buscar uma taxa de câmbio que seja competitiva para as empresas do país. Quinto ponto, abertura comercial. Ciro Gomes aponta que a industrialização do Brasil é um dos caminhos para o crescimento econômico e redução do nosso nível de importações. Basicamente, o que ele está defendendo é um modelo de substituição de importações. Sexto ponto, modelo tributário. Ciro Gomes pretende implantar um pacote tributário que contemple o fim da pejotização e também a criação de um único imposto, o imposto sobre o valor adicionado. Além disso, ele também pretende tributar a distribuição de lucros e dividendos, além de aumentar os impostos sobre heranças e doações. Para fechar ainda, a questão tributária tem dois pontos que eu queria colocar sobre o Ciro Gomes. Ele também pretende criar um imposto para ser compartilhado entre estados e municípios sobre as operações financeiras que excederem R$ 2 mil. E este imposto teria uma alíquota de 0,38%. Resumindo, um retorno da nossa velha e querida CPMF. E o último ponto, ele também pretende partilhar com os municípios o resultado das contribuições sociais, tais como a PIS e o COFINS. Sétimo ponto, emprego. O candidato Ciro Gomes argumenta que irá criar 2 milhões de emprego já no primeiro ano de governo e que o setor que tem capacidade imediata para demandar essa mão de obra é o setor da construção civil. Oitavo ponto, setor bancário. Uma das propostas do candidato é limpar o nome dos brasileiros no SPC, o vulgo Serviço de Proteção de Crédito. A ideia central é que os bancos públicos e privados refinanciem essa dívida para limpar o nome do cidadão. Ele também pretende aumentar a participação e atuação das três instituições financeiras públicas, principalmente o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. De forma que estas instituições financeiras tenham um papel fundamental de liderança na redução do spread bancário. 9º ponto, ajuste fiscal. Ciro Gomes pretende fazer um grande ajuste fiscal de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas e a retomada da industrialização do país. Basicamente, a ideia central é cortar gastos e custeio. Como eu coloquei no nosso primeiro vídeo, quando nós falamos de ajuste fiscal, nós precisamos olhar ou para a receita ou para a despesa, ou olhar para os dois. Um primeiro ponto que nós falamos que está ligado à proposta do Ciro Gomes é corte diretamente nas despesas e no custeio. Por outro lado, vamos olhar especificamente sobre as receitas, ou seja, sobre a tributação. Ele pretende aumentar a tributação sobre os ricos e reduzir a tributação sobre a classe média e sobre os mais pobres. 10º ponto, dívida pública. Uma proposta do candidato Ciro Gomes é revogar o teto dos gastos. Além disso, ele pretende usar 200 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais para pagar cerca de 9% da nossa dívida pública. Ele pretende zerar o nosso déficit fiscal num período de curto prazo e também aumentar a arrecadação tributária via CPMF, justamente para cobrir os encargos da dívida. 11º e último ponto, o Estado. Ciro Gomes pretende uma participação ativa do Estado, contemplando principalmente redução das despesas, cobrança de impostos sobre lucros e heranças. E 3º ponto, a criação de um projeto nacional de desenvolvimento com ênfase na industrialização do país. Em suma, e para a gente fechar esse vídeo, o que você pôde perceber é que o candidato Ciro Gomes pretende e estabelece uma participação mais ativa do Estado sobre a economia, principalmente olhando para aumento de impostos sobre heranças e grandes fortunas, além da redução de isenções tributárias e diferenciação de impostos. Juventude, esse foi mais um vídeo e hoje comentando sobre o candidato Ciro Gomes, especificamente as suas propostas ligadas à economia. É claro, não vou falar de ursal nesse vídeo porque foge da nossa visão de economia. E na próxima semana, a vez da rodada, será o candidato Jair Bolsonaro. Acompanhe com a gente. Valeu! Acompanhe com a gente.